O que acontece muitas vezes, né? Eu vou cantar, meu filho na capoeira é manteiga, então eu vou cantar Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou E aí eu vou ficar com esse som da minha voz na minha cabeça Eu já vejo muitas pessoas fazendo isso Canta legal, canta bonito, mas tem o tom da própria voz na cabeça E aí na hora que chega na roda, que o berimbau tá tocando de um jeito Ou o cantador ou a cantadora te passa o canto A pessoa tá com aquela voz na cabeça E canta desafinado, por quê? Porque não escutou o tom do berimbau Não escutou o tom de voz da pessoa que tá te passando o canto Então, primeiro de tudo, treina o ouvido Não sai cantando sem ouvir o que tá acontecendo ao redor Então o berimbau tocou Escuta aquele tom Tenta reproduzir aquele tom Ou tá escutando ali um cantador, uma cantadora que você gosta Ao invés de sair cantando junto, porque você conhece a música, né? Não canta, escuta primeiro E aí tenta reproduzir aquele som de maneira simples, né?